Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Essa é uma bíblia do Pony Express. Legal. Eu vim aqui hoje pra tentar vender uma bíblia do Pony Express. Eu acredito que seja uma das 300 impressas em 1859. Eu comprei uma caixa de livros por 40 dólares e só pela bíblia eu espero pegar uns 5 mil dólares. Muito legal. Onde arrumou isso? Eu tenho um amigo que faz limpezas após leilões e propriedades. Ele me ligou, disse que tinha uma caixa com livros velhos e foi assim. Eles cobravam por onça e poderiam mandar encomendas do Missouri até a Califórnia em 10 dias. O que era uma velocidade astronômica pra época. O Pony Express era basicamente uma corrida de revezamento. Os cavaleiros trocavam de cavalos a cada 24 quilômetros e a cada 160 quilômetros trocavam de cavaleiro. O Museu de Arte Bíblica fez uma mostra que exibiu uma dessas. O artigo deles dizia que era uma das bíblias Pony Express originais. Mas eu falei com um cara de uma companhia de leilões muito importante que me contou uma história diferente. Então eu nem sei em quem acreditar. Normalmente não pensaria duas vezes em comprar qualquer coisa ligada ao Pony Express. Mas o nome em si é tão lendário e icônico e a maioria das peças que aparecem são falsas. Até onde eu sei, eles tinham que fazer um juramento sobre a bíblia antes de serem empregados por ele. Duvido que carregavam com eles. Eu sei que o cara do Nodopony Express era um cara extremamente religioso. Sim. Mas a entrega de bíblias deve ter acontecido. Certo. Ok. Quer vender ela? Eu quero vendê-la sim. Eu queria uns 5 mil por ela. Tá bom. O problema é que eu não faço a menor ideia. Isso é em péssima condição e eu não quero abrir nem nada assim. A coluna praticamente já era, então... As partes que caíram estão dentro. Se você quiser colar ela, sei lá. Eu não sei se o melhor é colar ou não. É. Bom, eu acho que esse livro é muito desejado. Se existem só 12 cópias, essa deve ser a 13ª. Acho que temos que descobrir se é uma bíblia do Pony Express. É muito justo. Eu tenho um especialista que pode afirmar. Essa é uma bíblia do Pony Express. Certo. Até onde eu sei, existem 12 delas. E essa deve ser a 13ª. As 12 conhecidas são de um censo de 1960. Devem ter aparecido mais delas desde então. Isso não quer dizer que não sejam super raras. Uma bíblia Pony Express verdadeira é bem rara. Com certeza há mais de uma dúzia em instituições, algumas em coleções particulares, mas são difíceis de achar. Foram três os fundadores do Pony Express, Russell, Majors e Waddle. E Majors foi o cara que era um cristão extremamente devoto. Foi ele que insistiu que os cavaleiros do Pony Express fizessem um juramento. Disseram que não podiam xingar nem beber e deveriam agir honestamente com seus companheiros. Esses homens tinham uma vida dura, pedir que não bebessem, que não xingassem, sabe? Exigia muito autocontrole, ser um cavaleiro Pony Express e realmente seguir o juramento. Mas com o resultado, algumas bíblias sobreviveram. Porque Majors trabalhava com a sociedade bíblica americana e recebeu 300 bíblias deles. E todas elas eram como bíblias de apresentação. Vocês podem ver aqui, temos essa descrição na frente da capa. Todas as 300 bíblias do Pony Express tinham uma apresentação na capa. Essa especificamente menciona a Companhia de Correio por Terra. Todas as bíblias do Pony Express têm uma inscrição dourada na apresentação da capa. Aqui diz, presenteada por Russell Majors e Waddle, que são os fundadores do Pony Express, em 858. Tá certo, está dizendo que essa não é uma bíblia do Pony Express. Com certeza não é uma bíblia oficial do Pony Express. Isso não é nada bom. Uma bíblia do Pony Express valeria muito mais do que isso. Pelo menos o dobro, com certeza, entraria na casa dos cinco dígitos. O Correio por Terra era mais lento, os livros gratuitos eram um pouco diferentes, mas eu ainda diria que o valor dessa é de seis a sete mil dólares. É mesmo? É. Nessa condição? Nessa condição. Legal. Eu estava pensando que diria uns 300 dólares. Ainda assim faz parte do Oeste americano e não havia muitas delas, então não me surpreende estar bem destruída. Tá legal. Você é melhor. É. Bom, não é a bíblia do Pony Express. Quanto quer por ela realmente? Eu realmente quero cinco mil nela. Não vou pagar cinco mil. Quanto quer pagar? Dois mil e quinhentos. Eu não posso aceitar dois mil e quinhentos. Vamos deixar por isso mesmo. Tem que achar o cliente certo. Noventa e nove vírgula nove por cento da população não tem tanto dinheiro assim pra gastar num livro. Mas alguns colecionadores são apaixonados. É, eles são sim, mas você tem que encontrá-los. Tá legal. Pode me dar quatro mil nela, então. Não. Não, né? Não. Qual é o seu máximo, cara? Meu máximo é três mil. Nem um centavo a mais. Não sobe pra três e meio? Não. Ah, sobe sim. Não. Vou até três mil dólares. Tá legal. Trato feito. Eu aceito. Trato feito. Faz o recibo, filho. Tá, vem comigo, cara. Cuida disso aí, pai.